E aí bebê, chegou o final de semana, a farra em primeiro lugar viu Fim de semana não trabalho, mas a farra tá marcada e eu não posso me queimar com a galera Vou inventar uma desculpa, pois a minha namorada tá ligando pra eu dormir na casa dela Fim de semana não trabalho, mas a farra tá marcada e eu não posso me queimar com a galera Vou inventar uma desculpa, pois a minha namorada tá ligando pra eu dormir na casa dela Eu já não sei mais o que devo fazer, se eu for pra casa dela, ela vai me prender Pensei melhor, desligo o celular, namorada em segundo e farra em primeiro lugar Não vou, não posso, é que hoje não dá, chegou fim de semana e farra em primeiro lugar Não vou, não liga, que hoje não posso não, chega segunda-feira eu volto pro seu coração Não vou, não posso, é que hoje não dá, chegou fim de semana e farra em primeiro lugar Não vou, não liga, que hoje não posso não, chegou segunda-feira eu volto pro seu coração Eu já não sei mais o que devo fazer, se eu for pra casa dela, ela vai me prender Pensei melhor, desligo o celular, namorada em segundo e farra em primeiro lugar Não vou, não posso, é que hoje não dá, chegou fim de semana e farra em primeiro lugar Não vou, não liga, que hoje não posso não, chega segunda-feira eu volto pro seu coração Não vou, não liga, que hoje não liga, que hoje não liga, que hoje não posso não, chegou segunda-feira eu volto pro seu coração Estarei nas teclas, que o senhor era gostoso, meu irmão Nós podemos Estouro, óbvio Ha, 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 ha Uh